Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um vídeo para o nosso canal, mais um vídeo para vocês. Espero que vocês fiquem felizes com meus vídeos e espero que de alguma forma os meus vídeos mudam cada pessoa que me assiste. Como eu sempre falo, eu não gravo só para gravar, nem que seja fazendo a faxina que motiva as pessoas. E hoje a faxina vai ser em mim, gente. Olha, olha isso, a pessoa tem 31 anos e eu sinto que depois que começou essa quarentena, por mais que a gente tenha muita fé em Deus, eu sempre falo isso, mas a gente tem sim as nossas preocupações humanas, que a gente não tinha que ter, mas somos seres humanos cheios de falha, a gente tem. E aí eu senti que meu cabelo, milhões de branco, milhões de branco. Pensa, meu pai amado. E assim, o meu cabelo já é escuro já por natureza, da cor da minha sobrancelha aqui, ó, natural. E aí eu mostrei para vocês em algum vídeo. É, agora a minha mãe arruma aí. Eu mostrei para vocês em algum vídeo que eu comprei esse... Essa tinta aqui sem amônia, ele é o preto, olha que bonito, eu sou apaixonada no preto. Mas o preto que acontece? De longe dá para ver os meus brancos. E aí eu falei, gente, deixa eu passar essa tonalizante, porque está falando que dura 28 lavagens. Então, não dura muito, igual tinta normal, mas eu vou usar essa tinta sem amônia, porque tinta com amônia, gente, faz mal para a nossa saúde, que vocês não têm ideia que contém chumbo e outros milhões e milhares lá de produto químico brabo. Principalmente a gente, igual eu, que vou ter que ficar pintando quase que diariamente, né? Mas pelo menos uma vez no mês eu vou ter que colocar a tinta aqui. Porque os meus brancos, olha, eles se concentram, tá vendo? Mas aqui, ó, vocês vão falar, nossa, que tanto de branco quanto ano você tem? Eu tenho 31 anos de idade. E aí, começaram. Na verdade, já começou faz tempo, mas depois que eu engravidei e tive o Enzo, mas foi assim, ó, e eu também tenho 31 anos, gente. Então, não sou uma garotinha de 15 anos, principalmente aqui nesse meio aqui, ó, tá vendo? Demais, eu, na hora que eu vi, eu assustei, falei, meu Deus do céu, o que que é isso? Olha, faz parte, né? Aí vão pensar, ai, tem que assumir, não sei o que, os brancos, não sei o que. Gente, cada pessoa é de uma forma, né? Oi? Mamãe vai pegar mais água pra você daqui. Cada pessoa é de uma forma, tem pessoas que super de boa, super felizes, que aceitam os brancos, só que me incomoda muito. Como, assim, é... 31 anos, eu não me considero uma pessoa de 60 anos ainda. Então, por isso que vamos disfarçar esses brancos, né? Então, vocês aí também que estão se sentindo desanimada, que estão se sentindo com a autoestima pra baixo, faça alguma coisa em vocês que vocês se sentam felizes. Hoje eu vou pintar os meus brancos, que eu vou ficar bem feliz na hora que eu olhar aqui e não ver eles. Gente, então, vamos lá. Primeiro vamos fazer a misturinha aqui da tinta, e aí eu já venho com vocês pra passar no cabelo, tá bom? Pessoal, então, deixa eu mostrar pra vocês o que que vem aqui dentro dessa caixinha, né? Ela é da marca Uela. Vela? Uela, acho que fala Uela. Sei lá, gente, como fala? É compatível com todos os tipos de cabelo. Então, ela vem aqui... Isso aqui, aparentemente, parece água oxigenada, mas não é. É emulsão ativadora. Emulsão ativadora. Aí vem um tubinho de tinta. Como meu cabelo é grandão, olha o tamanho desse cabelo. Ó. Grandão, eu tenho comprado duas dessas. Ela foi vinte e poucos. Acho que foi vinte. Não lembro, faz tempo que eu comprei. Então, ela vem com um tubinho desse de 35 gramas. Vem com esse condicionadorzinho aqui. Com óleo de coco, mais aloe vera. Vem com condicionador. Então, eu vou até ver se vai hidratar o cabelo também essa tinta, né? Que é sem amônia. Vem com esse sachêzinho. E com o manual e a luvinha aqui. Então, eu vou preparar a tinta aqui. Já volto com vocês. Lembrando que, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, por favor, gente. Me deixa tão feliz, tão feliz. Volta a ver. A gente precisa, primeiramente, de Deus pra realizar todos os nossos sonhos. E depois, dá pra vontade de vocês pra se inscrever no meu canal. Tá bom? Então, se inscreva. É muito importante pra mim vocês se inscrever. Que eu fico muito mais feliz de trazer conteúdo pra vocês. Tá bom? Então, peraí. Que eu já vou... Já até coloquei aqui uma emoção. Já vou colocar outra. Já venho aqui pra aplicar a tinta junto com vocês. Pessoal, uma coisa que eu gostei bastante. Essa marca é preocupada com o meio ambiente. Olha, eles colocaram o manual aqui. Na própria caixinha. Achei interessante porque, de alguma forma, você já está ajudando o meio ambiente, né? E eu estava lendo o manual aqui. Primeiro, eu vou deixar 20... Vou passar aqui na raiz. Na raiz do cabelo. Somente onde tá mais branco. E vou deixar 20 minutos só. E aí, depois de 20 minutos, eu passo no restante do cabelo aqui, no comprimento. E deixo só 5 minutos. E aí, que eu achei bem interessante também, que depois encher a água com a água morna. Então, eu vou pôr a água morna no balde, né? Porque no chuveiro... É mais complicado. Eu não vou... Tipo, tomar banho agora só pra enxaguar o cabelo. Vou enxaguar no tanque. E aí, eu achei interessante. Então, primeiro, vamos aplicar só na raiz. Achei que não estava gravando. Porque eu estou com uma mania de falar, falar, falar. Depois, olha, não está gravando. Eu vou passar esse olhinho aqui, ó. É um olhinho de pele mesmo. Eu vou passar ele aqui, assim, ó. Só pra não correr o risco de sujar. E depois ficar mais difícil pra limpar, né? Então, eu vou passar aqui, assim. No pescoço. Desculpa, menos no pescoço. Gente, o importante é colocar uma camiseta velha, né? Super importante. E eu já fiz a misturinha. Olha a cor que ficou. Hum, como não tem amônia, pensa o tanto que é cheiroso, hein? Agora, eu vou... Colocar a luvinha. A luvinha deles é assim, de plástico. Normal. Não é de silicone, igual da tinta. Pronto. Eu vou começar pelo topo da cabeça mesmo, assim, ó. Vai ficar meio estranho, porque eu tô olhando lá em cima na câmera. Ó. Começar aqui. Hum, geladinha. Ó. Pega um pouquinho assim, vai passando. O meu problema maior é aqui no topo, né? Como vocês viram. Então, eu vou pegar a maior quantidade e ir passando aqui. Eu vou pegar a maior quantidade, né? Eu vou pegar essa história. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.